Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Life is Strange. Gente, pra vocês terem noção, ontem eu tava gravando exatamente esse pedaço do jogo e uma das minhas luminárias ficou escura, uma das minhas luminárias que eu tava usando pra gravar aqui, pra iluminar, ela simplesmente explodiu. Então, eu perdi tudo, caiu o disjuntor, meu computador desligou, foi um caos. Então, eu já joguei um pedacinho desse capítulo, mas eu vou jogar de novo pra gravar pra vocês porque não ficou documentado. Então, aqui a gente tá na escola e a gente pode dar uma voltinha, assim. E aqui tá rolando uma festinha e eu quero muito ser convidada pra essa festa porque é uma festa do clube Vortex. E a gente pode arranjar provas para a nossa amiga Kate. Lembram da Kate? Pois é. A gente precisa de provas. Provas. Oi, Courtney. Tchau, Max. Sem fotos, por favor. Eu tenho que chegar com uma lista de convidados para um Vortex Club soire. Sério? Oh, tipo, você importa. Eu não sou anti-soire. Você parece anti-fasho, mas. Uma partida de Vortex Club tem um código direto direto. Você até mesmo tem uma direto direto? Desculpa, mas bom provas. Tchau, Max. Não fotos, por favor. Eu tenho que chegar com... Ok. Oh, tipo você, Kate. Ok. Sim, o clube de vestido. Eu tenho certeza que o Vortex Club tem um clube de vestido. Como você pode ver, eu precisaria de seu advogado sobre o que usar. Obrigado, Max. Eu não pensei que você tinha notado, TIE Fashion. Digo o que, eu vou colocá-lo na lista de convidados e, antes da festa, eu posso te dar algumas dicas. Legal. Obrigada, Courtney. Eu vou te enviar a informação de partida depois. Volte à lista. Uhul! A gente conseguiu ser convidado para a festa. Isso já é uma coisa muito legal. E acho que tem que fazer isso mais vezes, né, galera? Vamos direto ao Zachary. Está aqui. Vamos falar com ele. O que é, Max? É estranho não ver você sem a câmera. Eu sempre estou tomando fotos com meus olhos. Eu acredito. As longas que você não falasse com todo mundo sobre toda essa dica com o sexto em Victoria. Está terminado. É só um outro mini-drama Blackwell. Você quer dizer, dica dica dica. Mano, eu só não entendo a Victoria. O que ela quer? Provavelmente para todos nós falarmos sobre ela. Como agora. Exatamente. Você é bastante inteligente, Max. Veja você no jogo no dia de semana. O que é, Zachary? Aqui tem os outros meninos. Ali, ó, tem o segurança. Aqui a gente não pode falar com o Trevor, né? A gente vai falar com o segurança, que é o padraço da Chloe. Não. Não. a minha amiga. Você vai me burlar agora, Sr. Manson? Mesmo eu não sou tão grande de um assalho. E eu me desculpe de ontem. Eu estava errado, mas me desculpe. Cannabis não é grande para você, mas foi para Chloe. Você é um veterinário combate. Ela não é uma perda para você. Se eu não me importava, eu não me importava. Quando eu era sua idade, eu estava criando um monte de mal. Ela é melhor do que você. Todos vocês filhos são. Assim é a Kate Marsh. Do nada ele fala da Kate. Ele é louco? Aqui que tem a Kate. para encontrar estudantes perdidos. Não é essa sua responsabilidade, como head of security? se você sabe algo sobre a Rachel Amber que ninguém mais faz. Eu não quero lutar com você. Eu não quero lutar com ninguém mais. Ou diz. Que nervoso. Gente, tem esse abaixo-assinado da Mrs. Grant aí. Que é uma professora. E eu queria muito assinar esse abaixo-assinado. Assinar esse abaixo-assinado. Mas eu não sei onde é que assino. Com quem mais a gente pode falar. A gente recebeu uma mensagem. Do Warren. E aí, moça? Estou no laboratório de ficção científica agora. Eu não sou o gato do Schrödinger. Não sei o que é isso. Te vejo logo. Vamos atrás do Warren. Aí, é aqui, né? O que é isso? Não precisa de alguém que deve cuidar. Mas não precisa de alguém que deve cuidar. Mais pessoas mais gostariam de uma mensagem. Mais pessoas mais gostariam de uma mensagem. Isso é como eles nos deixam distrações. Ninguém vai ver as camadas em cada quadro. Ninguém vai ver as camadas em cada quadro. Algumas queremos usar as camadas para o bem. Mas pessoas como David Mattsson precisam usar as camadas. Gente, eu não sou como ele, Mrs. Grant. Eu sei, Max. Mas o que é o que é o Blackwell Academy não termina como ele. É, galera. Tá realmente difícil. Desculpa, Mrs. Grant. Mas eu tenho que ir. Vá, Max. Vamos falar de novo. Realmente. A gente não sabe nem quem confiar, né? Como é que a gente vai saber? Não tem como saber. O Big Brain, pense. O Warren está aqui, o Warren. Ei, Warren. Você está bem? Você parece pensado, mas confuso. Maxwell Silverhammer. Perfeito de tempo. Eu preciso de ajuda com esse experimento químico. Me perguntando por ajuda significa que você está fechado. Tenha um pouco de potássio ou de sódio. É para você decidir, Dr. Max. Tá zoando a nossa cara, hein? Botar potássio. Eu não sei de por que você deixa eu decidir o seu sucesso, mas... vá... Potássio. Potássio é o que vai ser. Se isso funciona, você vai ter um fogo gratuito. Eu vou voltar só para ver o que vai acontecer. Isso não pode ser tão difícil. Ei, Warren. Vamos lá. Vou botar muito potássio. Adorei que tem palavrão no jogo, né? Tipo... Oh, Jesus. É. Tomou na cara. Ok. Uma coisa que eu estava vendo também... É... Aqui tem um diário, né? Eu não li esse diário. Não tem muita coisa escrita. Eu não sei se deveria... Objetivo. Tem que ir à aula de artes. Tem as pessoas aqui que a gente já conheceu. Aqui são os episódios. E aqui... O que é isso aqui? Fotos. Aqui. Achei que eu queria. As fotos do episódio 2 são essas fotos que a gente tem que tirar. E aí, ó... Vocês podem ver que a gente já perdeu algumas fotos. Aqui era o viado lá que a gente não conseguiu tirar no ferro velho. Essa cena aqui da arma também devia ser lá no ferro velho. Ah, e aqui, ó... No laboratório de ciências, eu acho. A gente pode tentar voltar ali e ver se consegue tirar foto ainda. E essa foto aqui eu tirei ontem antes do meu computador explodir. E aí essas coisas eu estava vendo, ó... Que aqui tem umas dicas, assim, das fotos que a gente... Aqui, ó... É o restaurante da mãe da Chloe. É a Two Ale, né? Two Ale, sei lá... É o rabinho da baleia. E eu não estava ligada nisso. Eu não estava tirando essas fotos também. Mas eu acho que é só para, tipo, concluir o jogo, assim... Ganhar pontos no Steam, né? Que é a plataforma do jogo. Vamos ver se eu consigo ali tirar a foto desse... Ó, eu não consigo tirar. Realmente, eu não sei. A Kate tá ali, gente, falando com o professor. Vocês viram ali? Ó, tá rolando um fight. Ninguém entende ela. O que que tá acontecendo pro professor? A scene of David Madsen. Sempre que ela está falando com a David Madsen, Alan, ele está lá com a face de uma foto, E ela não deveria ter isso. Claro que não. A senhora não é o jovem do homem mais gentil. Você tem provas que ele instigou a situação? Minha palavra não é muito boa? Eu não escolhi não a foto. Sempre que o at보i. Minha número um guia de fotografia. Ah, a Kate está assustada. Sim, nós falamos com ela. I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe? Oh, my God. I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer, as he did, should I believe him? Oh, Jesus. Hi. Excuse me, Max. Hello. Yes? Uh, hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Okay. Vamos entrar na sala Ó, aqui a gente pode tirar uma foto da Alissa Eu quero descobrir como é que a gente Manda foto pro professor também Ele tá me cobrando e eu não sei como Como mandar pra ele Eu tenho que descobrir essas coisas Ai meu Deus, olha quem tá sentado na minha mesa Victoria e o Nathan Ai Jesus Não sei, tá né pessoal A gente precisa arranjar um jeito de ter provas Ai meu Deus, a Kate tá indo embora Na chuva, chorando Cara, esse cara é muito estranho Eu não consigo confiar nele, ele é muito esquisito Não dá certo Ah, chegou o Warren com a cara preta Tchau, Warren Chegou uma mensagem Qual o seu problema Cara, o vizinho ligou uma sonzeira agora Meu Deus, tá difícil hoje Oh meu Deus, de novo Can't wait to enter, right? Eu tenho certeza que você leu esse sílabo como um livro de Harry Potter Então você deve saber que hoje Estamos estudando Kiro-Skiro Que bonita palavra O contraste entre luz e escuro O shadow play O que dá fotografia Tanto poder visual É basic yin e yang Black e white imagens São eficazes precisamente Porque De seu contraste Algo que não tecnicamente Se No Some crazy shit Is going down At the girls' door Zachary Do not come into my class like that Ever again Listen Everybody remains seated E agora? Todo mundo vazou Dismissed Ok A gente vai também, né? Ai meu Deus, ela se matou? Espero que não As pessoas estão olhando pra cima Ela tá lá em cima E agora? Ih, eu tô sangrando Que legal Não, não, não Não, não Não, não Oh Jesus O que que aconteceu? O tempo parou Até as gotas de chuva Pararam E a Katie Tá lá Gente Ok, vamos Vamos, vamos, vamos Ai, tem um monte de passarinho Aqui Vamos desviar Dos passarinhos E vamos passar No meio dessas pessoas Aqui Rápido Porque eu não quero Que esse negócio acabe Eu quero chegar lá Olha, o desgraçado Tá aqui Correndo pro telhado Não vai mandar A agulha se jogar, né? Do jeito que ele é Ok Vamos Vamos, vamos, vamos Chegamos E agora O que que a gente faz? Ok Ok Não, não, não O que que importa? O que importa? E não só para mim Eu quero acreditar nisso Kate A sua vida ainda é a sua E a gente pode 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 Meu Deus É verdade Eu sei, desculpa Eu tô coletando provas, eu juro Meu Deus Meu Deus Be strong Tô nervosa Teu pai se importa Lembra que a gente viu o recado dele? Meu Deus do céu Vai, 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 vai Gente do céu Ai, que fofo, gente A gente conseguiu Obrigada, né Olha, ele tá puto Eu tomo o bem-estar de todos os estudantes mais sério O que aconteceu hoje Não deveria acontecer em uma sala de sabedoria e conhecimento Mr. Madson Como nosso head de segurança aqui Esas rupturas devem sempre ser fechadas Isso é apenas uma procedura operativa de operação Eles não eram E essa é a sua responsabilidade Mr. Jefferson Eu sei que você não pode ser esperado Saber o que seus estudantes estão indo Mas Kate Has assistido você em classe Então você deveria ter sabido Que algo estava amiss Mr. Prescott Desde que você é responsável Para as partidas do Vortex E desde que a Miss Marsh Fechou sua última partida Você terá que responder Mais perguntas Miss Caulfield Por que exatamente Você estava na rua Com Kate Marsh? Ela te diz Ela te diz Ou algo Vou botar no Nathan O Nathan já nos odeia Vou botar no Nathan All I know Is that Kate was at a party And Nathan dosed her She got wasted And kissed some boys On a viral video Without a clue I dosed her? Without a clue Have you seen the video? Whatever Kate was loaded And played in the field You're a liar You told Kate You took her to the emergency room I said I was going To take her to the ER She sobered up eventually Bullshit Something happened to her And you know it How about we talk about You waving a gun In the girls bathroom That's total slander I could sue you And this school So fast I already have a personal lawyer Careful Mr. Prescott I have been told Of this alerted gun incident And I have to admit That the video in question Was sent to me By multiple sources Including me And since Mr. Prescott Does appear prominently In the video And was responsible For the party I have no choice But to suspend him Until further notice Obrigado See you in court Excuse me I think Max and Nathan Need a break Before we grill them further A friend and student Just tried to kill herself They don't need This forum right now Yes I'm kind of devastated Right now I'd like to be with my family All right Miss Caulfield Please sign here To confirm What you've told us Ah, meu Deus My head is killing me But I think I can use my power again I think it's okay I don't want to change anything It's all right Well, I think We know less now Than when we started We'll be assisting The police With further inquiries I know This has been A stressful day I wish I had the power To change it all For the better So thank you For coming in Ok Agora tem que tomar cuidado Com o Nathan, né Porque ele, nossa Vai acabar com a gente Meu, ele vai acabar com a gente I couldn't believe It was happening It was literally Slow motion As I grabbed her hand And then I could feel Her grabbing mine Max That was the greatest thing I've ever seen Ever You reached out She reached out Hugs Tears Applause Like a superhero You're quiet Look at me Look at me I'm a mess You're glowing Seriously A human halo I'm pretty sure You yearned your wings Today I'm still worried About Kate She did try To kill herself All over a video Viral is the right word Like a disease So you watched it Just one And a half times Warren I don't mean to sound weird But there's something Ominous going on At Blackwell Today proves that And I'm working on proof That Kate Marsh Is connected to Rachel Amber Somehow Along with Nathan And Mr. Madsen I'm not a big conspiracy guy But I wouldn't doubt it Nathan did scare me yesterday And Madsen Is a straight up dickhead So What do you think Is really happening What the hell is this Ixi My God My God My God My God I give I believe Anything This week I'll let See you Ah, o Warren É muito fofinho, né Gente Coitado Ele até apanhou Pela gente Poxa E a trilha sonora Desse jogo Nota 10 Ó, o David Madsen E a mãe da Chloe Ele tá triste Eu não consigo confiar nele Ó, o professor Jefferson No carro Com o diretor Brigando Discutindo alguma coisa L болvando Que ele não pode poder Que ele não pode adaptations Que ele não pode Minha Deixada Seja Que ele não pode Que ele não pode Seja Uma Esse cara a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é. Uma pasta com o nome da Rachel. E agora tem uma pasta com o nome da Kate. Gente do céu, que loucura. E é isso. Acabou o episódio 2, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um curtir aqui pra mim. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os próximos episódios de Life is Strange. A gente vai pro terceiro episódio agora. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Essa história tá muito mal contada. Eu não sei quem que eu confio. E aquele homem que apareceu com o cachorro, eu tenho quase certeza que é o pai da Chloe. Porque o pai da Chloe tá sumido. E aquele cara a gente não conhece ele. Será que ele não é o pai da Chloe? Não sei. Não sei ainda. Não quero spoilers. Mas é isso. Se vocês gostaram, dá um curtir. Deixe seu comentário. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.